Depois da cirurgia de colocação de prótese de mama, na primeira semana é quando vai ocorrer um incômodo maior, com um pouco de dor. Na segunda semana normalmente não dói mais e aí começa uma recuperação mais tranquila, de forma que as pessoas conseguem voltar para suas atividades ou para o trabalho por volta de 15, 20 dias e vai voltando fazendo suas atividades habituais. Já para atividade física, normalmente eu gosto que espere a ferida cicatrizar para começar a atividade física mais leve, isso vai ser por volta de 3, 4 semanas e aí vai progredindo a atividade física, a intensidade ao longo do tempo. Quando a prótese é colocada atrás do músculo, normalmente a gente espera um pouco mais para liberar a atividade que force o músculo peitoral. Então assim, para fazer força na academia, por exemplo, com músculo peitoral, normalmente a gente libera para depois de 2 meses, entre 2 e 3 meses, aí está liberado para todo tipo de atividade física.